Bem, boa noite. Tem gente que está chegando ainda, no caso da janta, mas nós não queremos atrasar mais. E a sessão de hoje é com o Gilberto Bercovitch, que é um professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E ele tem... Eu queria justificar aqui, é uma lástima que ele não está conosco presencialmente. Ele me explicou que fez uma cirurgia de retina e está impossibilitado de viajar de avião por causa da pressão, senão ele estaria conosco aqui. E, naturalmente, quero agradecer a disposição dele, que foi imediata para participar desse evento. E eu estou conhecendo o Gilberto há pouco tempo, porque li um livro que se chama Nacionalização, Necessidades e Possibilidades, que é um livro que ele acaba de lançar com José Augusto Fontoura Costa. É um livro pequeno, mas muito importante, porque trata do problema da desnacionalização, e eu diria, o problema das privatizações e, inclusive, o amparo jurídico para que qualquer governo pudesse avançar na direção das nacionalizações. Mas eu cheguei também nele por causa de um outro livro, que é Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Naturais. Eu estou justificando aqui meu nome, porque a minha proximidade com o Gilberto foi descobrindo o nosso apreço comum pela Petrobras e o que eu defendo é que a Petrobras não tenha que ter um dólar e morte a todos os investidores. Quer dizer, nada que não seja um capital totalmente estatal, porque é um recurso estratégico que paga a conta, é simples, até um... Não é preciso grande elucubração para saber que, com o preço do petróleo em alta e o gás, etc., qualquer ação que a empresa tem, ela pode ampliar investimentos, atender o consumidor, mas é claro que ela não pode servir a dois senhores. Então, não pode, por exemplo, distribuir dividendos como faz de maneira absolutamente desvairada no governo passado e no atual governo, e guêntico, com o voto, inclusive, desse lobista que se encontra na... Esse lobista do setor privado, senador do PT, por Rio Grande do Norte, que se encontra na presidência da Petrobras. Então, eu queria, uma vez mais, Gilberto, lastimar a tua ausência. Certamente haverá oportunidade para você nos visitar aqui em Florianópolis, fazer um seminário, uma discussão sobre esse tema estratégico, que é o tema do nacionalismo econômico, da nacionalização, do controle dos recursos estratégicos, como é o petróleo, mas o conjunto dos recursos minerais. Eu agradeço uma vez mais a tua disposição e vamos lhe ouvir pelos próximos 45, máximo 50 minutos. Muito obrigado. Boa noite. Queria agradecer imensamente ao Nildo e ao Iela pelo convite. É um grande prazer poder participar dessa primeira jornada de estudos brasileiros. Pena que ainda é virtualmente, em virtude dessa questão oftalmológica que o Nildo já explicou. Gostaria muito de poder estar presente, mas com certeza não faltarão outras oportunidades. É um grande prazer poder ir a Florianópolis e estar pessoalmente com vocês. Mas o tema que me foi solicitado para falar sobre a questão do nacionalismo econômico, direito, e eu pretendo primeiro fazer algumas considerações gerais sobre a questão da privatização e da nacionalização e depois entrar em algumas questões específicas aí do Brasil, falar de Petrobras, Vale do Rio Doce, Eletrobras, o que der para a gente poder discutir em relação às nossas agruras. Bom, como todos vocês sabem, a soberania econômica é relativa. O sistema capitalista mundial é um sistema hierarquizado. Cada país vai perceber a soberania econômica ao seu modo. Na potência ainda hegemônica, se percebe esse debate de uma maneira. Para nós, aqui na periferia, que somos submetidos, somos países que estamos passando ainda na fase do subdesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento é um fenômeno de dominação. A questão da soberania econômica acaba sendo muito mais presente, porque ela diz respeito à questão central da autonomia das decisões de política econômica e a percepção dos seus constrangimentos, limitações internos e externos. E ligada a essa questão da soberania econômica, tem dois elementos que são essenciais. O controle nacional sobre os recursos naturais, particularmente recursos minerais e petróleo, e a questão da soberania energética. Não há nenhum país que pode ser autônomo, pode ser independente, pode ter uma política econômica autônoma sem ter o controle estatal sobre recursos minerais, sobre petróleo, sobre as fontes de energia. É um tema central nesses debates. E o que é curioso, já entrando um pouco no tema, que em termos, e aí era nesse livrinho que o Nildo mencionou, que eu fiz com um colega, o José Augusto Fontona Costa, sobre nacionalização, o senhor José Augusto é de direito internacional. Então ele foi ver se tinha alguma restrição aí no direito internacional, nos documentos internacionais, à questão da soberania econômica. E ele percebeu isso, eu estou aqui trazendo para vocês, que em princípio não há nada no direito internacional que possa comprometer uma política de afirmação da soberania econômica nacional. A própria soberania econômica, inclusive, é garantida expressamente por vários documentos das próprias Nações Unidas, inclusive um que é importante, se chama Carta de Direitos e Devidos Econômicos dos Estados, que foi aprovada em 74, e há toda uma discussão sobre a soberania permanente dos recursos minerais, dos recursos naturais. Então, em termos gerais, já para excluir essa discussão, o direito internacional é bem tranquilo, bem zeloso em relação à manutenção da soberania dos Estados, e, obviamente, ela vai admitir qualquer forma de organização econômica, que vai variar da Coreia do Norte ao Chile, enfim, eles não vão ter algo muito intrusivo nisso. Mas, como todos sabemos, nas últimas décadas passamos todos, e ainda estamos vivendo isso, para um processo de desmonche do Estado e de privatização. E o que seria, o que é esse processo? Privatização é a ideia de você passar para o setor privado atividades ou áreas que, então, eram objeto de controle, eram objeto de propriedade ou de controle do poder público. E existem duas formas de privatização. Uma é se dar em relação à gestão das atividades que forem de titularidade ou de propriedade públicas. essa gestão é transferida para entes privados, por meio de concessão, delegação, autorização. Isso é privatização, embora tenha gente por aí, tem governo por aí que faz concessão e diz que não está privatizando. Está mentindo quando fala isso. E outra forma, que é a mais tradicional, é quando você passa para o setor privado, parcial ou totalmente, o capital de empresas cuja titularidade era do poder público. Você passa a propriedade das empresas ou a maior parte do capital das empresas para o setor público, para o setor privado. É nesse contexto de privatização o que vai acontecer. Qual é a defesa disso? Aquela ideia de que o governo privatizado diminui custos, ele é mais eficiente. Vem sempre aquele discursinho de justificação da redução da dívida pública. É o que vão falar seus defensores? Que um governo para o mercado, ele é apolítico, ele tem instrumentos técnicos para uma atuação mais racional. Só que tem um probleminha aí nesse todo essa argumentação. O Estado orientado para o mercado continua a ser o Estado. E em um Estado, a questão central é o poder político. Então, a privatização, ela tem que ser entendida também como um fenômeno político, não meramente econômico. Com a privatização, não há só uma retirada ou diminuição do papel econômico do Estado, mas também uma reestruturação desse Estado, no sentido de garantir primordialmente determinados interesses econômicos privados. O argumento de que a iniciativa privada é superior e mais eficiente que o Estado, todos nós sabemos que ele é falacioso. Basta ver a prestação dos serviços públicos do país. a imensa maioria deles hoje privatizada. Mais do que isso, não há nenhuma desmonopolização, não há promoção de concorrência, mas o que há é a simples substituição de monopólios públicos por monopólios privados. E a experiência internacional está cheia de casos de grupos privados que são econômica e politicamente poderosos, que utilizam as privatizações para se beneficiar e obter mais vantagens em detrimento da maioria da população. Quando ocorre a privatização, o que, na verdade, acontece, é uma espécie de negócio politizado, vamos dizer assim. Você marginaliza interesses populares, você reduz ou conduz as responsabilidades públicas por caminhos e interesses privados longe do controle geral. O resultado é um Estado potencialmente abusivo que concentra o seu poder para atuar na defesa de interesses privados. Você esvazia completamente o lado público do Estado, virando a sua própria deslegitimação, deslegitimação, o que vai retroalimentando esse discursinho de que o Estado é inútil, que o Estado não serve para nada, que o Estado é corrupto, que o Estado é incompetente e assim por diante. Nesse processo de privatização acontece um fenômeno que as pessoas não se dão conta e que nunca é, as pessoas não param muito para pensar. quando um governo, por exemplo, qualquer dos níveis, governo federal, estadual, municipal, resolve desapropriar a propriedade privada de algum para realizar um empreendimento público qualquer, por exemplo, uma estrada, um metrô, uma obra viária, o cidadão que sofre a desapropriação tem uma série de direitos e garantias. O Estado de direito e o ordenamento jurídico tutela o proprietário privado no seu enfrentamento contra o Estado com garantias e exigentes que devem ser cumpridas nesse processo de desapropriação, inclusive a indenização. Isso aí está previsto desde as revoluções liberais lá do século XVII na Inglaterra e XVIII nos Estados Unidos e na França. Não tem nenhuma novidade. Só que o que ninguém para para pensar é que não há nenhuma garantia ou proteção jurídica aos cidadãos quando o governo resolve transferir para o setor privado determinados bens da coletividade, como uma empresa estatal ou a prestação de um serviço público. Pelo contrário, a privatização é considerada uma opção absolutamente livre e legítima para os governos adotarem sem nenhum tipo de contestação. A expropriação dos bens privados é um tabu. Agora, você privatizar significa que você é um bom governante, seu aplauso do mercado, você tem a aprovação dos meios de comunicação. Quem nacionaliza, por sua vez, é um populista, comunista, bolivariano, depende do grau de ódio que a mídia vai ter em relação àquela política. Agora, o que ninguém diz é que quando se privatiza uma empresa estatal ou qualquer parcela do patrimônio público, o que o governo está fazendo é que ele está expropriando a população de bens públicos que são seus, são da sua titularidade. Simples assim. Na privatização, o governo age do mesmo modo que na expropriação, da mesma forma que ele desapropria uma propriedade privada na expropriação, na privatização o governo aliena a propriedade pública. Qual que é a diferença? O proprietário privado pode contestar e tem garantias quando é privado da sua propriedade. O povo, não. Então, todo o processo de privatização é uma expropriação de bens que deveriam integrar permanentemente o patrimônio público de todos decidida por uma autoridade política que exerce o poder apenas temporariamente, ele não é dono daquilo. No processo de privatização, o governo não vende o que é dele, governo. Na privatização, o governo vende o que é nosso e sem nos consultar sobre isso. Tem um exemplo que eu gosto de usar, que é de um autor italiano, Hugo Matei, em que ele diz que autorizar que um governo venda livremente os bens de todos por fazer frente às suas necessidades contingentes, conjunturais, enfim, de política econômica, fiscal, seja lá o que for, é tão irresponsável quanto consentir no plano familiar que, por exemplo, o zelador venda o seu carro ou seus eletrodomésticos para suprir as suas necessidades particulares, como viajar nas férias ou pagar uma dívida particular. Governo, ele é um administrador fiduciário, isso significa o quê? Ele só age sob o mandato. Ele não pode dispor os bens públicos ao seu bel prazer. O governo não é o proprietário das empresas estatais, ele é seu gestor, a primeira vez, não gosto de falar de gestão, ele é só seu gestor. O governo é servidor do povo e não o contrário. Mas todos nós sabemos que ninguém pensa nisso quando vai falar de privatização. Em relação à nacionalização, o fundamento da nacionalização é, obviamente, a soberania. A principal justificativa para a nacionalização está na compreensão da independência política como independência econômica e o Estado é o principal instrumento para superar esses obstáculos econômicos e sociais para promover, enfim, o bem geral, o bem de todos. Nacionalização, no fundo, se trata da liberdade que cada Estado soberano tem ou deveria ter de organizar o seu próprio sistema econômico e social. Toda nacionalização envolve, obviamente, uma série de atos jurídicos para a transferência de propriedade, a organização do setor nacionalizado, a coordenação, o planejamento, mas ela sempre tem respeito à categoria de propriedade ou de atividades que, em virtude da sua natureza e importância, não devem ser objeto de apropriação privada, mas sim do Estado. E aí tem que ter uma, tem que levar em consideração um ponto muito importante para desnaturalizar às vezes certos conceitos que são ditos por aí como se fossem verdades absolutas. A propriedade, a nacionalização não viola o direito de propriedade. A propriedade é um direito que é funcional, ele não é natural. A configuração da propriedade sempre é fruto de arranjos históricos específicos que vão estar consolidados ali no ordenamento jurídico. Quando o Estado institui a propriedade privada e instaura o controle estatal, ele não faz nada estranho ao direito nem às funções econômicas da organização jurídica. o Estado simplesmente está agindo como o ente que é o responsável por organizar aquela comunidade política. Desapropriar, expropriar faz parte do direito tanto quanto garantir a propriedade. Então, tem que ter isso muito em mente que não é algo estranho, esquisito. da mesma maneira que se escuta por aí, tem um discurso agora, que a gente escuta em qualquer lugar, nacionalizar é quebrar contratos, romper contratos. Bom, quem fala isso não sabe o que é um contrato. Contrato nada mais é que uma relação jurídica que tem que estabilizar determinadas relações econômicas, ele simplesmente organiza certas relações econômicas. os contratos são dinâmicos, eles lidam com relações patrimoniais e são dinâmicos, eles mudam a todo tempo, eles são adaptados o tempo todo. Então, não existe violação de contrato quando você nacionaliza, simplesmente está alterando as partes, está alterando a correlação de forças na relação contratual. Se a gente fosse achar que tinha violação de contrato na estatização, na nacionalização, muito mais que na privatização, que também muda totalmente essa relação contratual. Quando ela é ocorrida, você troca de fornecedor, você troca de contratante, você troca de concessionário, você troca de tudo. Tudo também é uma mudança total nos contratos. Outro mito que se fala, também, só para deixar claro, o pessoal gosta de falar isso para quem não conhece direito, parece que é assustador, você viola o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito simplesmente é aquela situação que foi aperfeiçoada, ou seja, ela foi incorporada ao mundo jurídico. Ela não tem mais o dela, ela foi incorporada completamente ao patrimônio jurídico daquele que a possui. Então, por exemplo, comprar uma casa, você compra uma casa, você assina escrito, você paga lá, assina escritura, faz o registro, tudo, depois está tudo certo, é um ato jurídico perfeito, a casa é sua, ninguém, em princípio, pode mais tirá-la em tese de você, só que isso não significa que você não pode vendê-la, alugá-la, que o governo não possa desapropriá-la. O ato jurídico perfeito é simplesmente uma circunstância de algo que entrou na ordem jurídica, só isso. Da mesma maneira que ele ocorre uma vez, ele vai ocorrer outras vezes. Então, não existe violação de ato jurídico perfeito quando você nacionaliza um bem, uma própria, uma estatal, uma empresa qualquer. Isso tem que ficar claro porque se usa esse discurso que é um discurso liberal, do direito liberal, para tentar contestar as nacionalizações sem nenhum grande sentido. No caso do Brasil, ainda especificamente, não faz também muito sentido esse tipo de discurso. Por quê? Porque, graças a gente, a gente já vê daqui a pouquinho, a um sujeito chamado Getúlio Vargas, os recursos minerais, os recursos naturais, de uma maneira geral, estão sob domínio do Estado. Eles não são, não são privados. Então, mesmo que se faça uma concessão, faça uma permissão, uma autorização, você não passa a titularidade do bem público. Esse bem continua sendo do Estado. Então, no nosso caso ainda, essa questão de ato jurídico perfeito, de violação da propriedade, ela é ainda menos importante do que isso. Mas, enfim, nesse processo de nacionalização, portanto, tem que ficar claro, nacionalização é uma parte normal do funcionamento do sistema jurídico enquanto exercício da soberania estatal. E, geralmente, está previsto direta ou indiretamente na Constituição. As Constituições costumam dizer o que o Estado pode fazer, deixar de fazer, quais são as políticas que o Estado deve seguir. Mesmo que explicitamente não esteja inscrito o Estado pode nacionalizar, na Constituição isso não significa que o Estado não possa promover nacionalizações. Isso vai depender, obviamente, de cada situação concreta, de cada da configuração, da correlação de força de cada momento histórico para saber se vai ser viável ou não que isso ocorra naquele determinado Estado. O ponto central, portanto, que eu quero chamar a atenção para vocês e a gente passar para as questões mais ligadas ao Brasil, é que a decisão de nacionalizar é uma decisão política, não é jurídica. Isso que é importante. da mesma maneira que privatizar, nacionalizar é uma decisão do governo, é uma decisão do governante, é uma decisão política. E a forma como ela vai ocorrer ou não vai se dar a partir da verdadeira intenção daquele governo de seguir uma política de controle nacional ou não dos recursos estratégicos do país. Esse é o ponto-chave. Não há nenhum empecilho jurídico para que se nacionalize nada no Brasil. Isso tem que ficar muito claro. Quem fala isso está querendo enganar, está querendo impedir eventuais nacionalizações, eventuais retomadas por Estado determinados bens ou serviços que foram privatizados. Isso tem que ficar muito claro. Na história do Brasil, e aí que acho que interessa também para o nosso debate aqui, nacionalizar não é também nenhuma grande novidade. Há vários momentos que foram realizadas nacionalizações com maior ou menor sucesso, mas teve uma que foi a mais importante de todas e que, de certa maneira, é o que segura até hoje um pouco o que resta formalmente, pelo menos, de soberania no Brasil, que é a nacionalização dos recursos minerais e das águas realizadas no governo provisório de Getúlio Vargas no início dos anos 30. O Getúlio, quando assume o poder com a Revolução de 30, governo provisório, uma das primeiras medidas do governo provisório é suspender toda e qualquer concessão, que a República Velha fazia a roupa. suspendeu tudo, congelou tudo. E aí vai elaborar e vai promulgar em 34 o Código de Minas e o Código de Águas. E o Código de Minas e o Código de Águas vão fazer o quê? Vão nacionalizar o subsolo e as águas do Brasil. Ou seja, a partir dos anos 30, do início dos anos 30, todos os recursos do subsolo brasileiro pertencem à União, ao governo federal. E as águas também vão ser distribuídas. A gente vai ter águas que são da União, a regime de águas que é dos estados e, eventualmente, até dos municípios. Obviamente, isso não vai ser feito sem reação. Isso vai ser incluído, inclusive, na Constituição de 34. E daí, a partir da Constituição de 34, em todas as nossas Constituições, inclusive na atual, vai estar previsto expressamente que os recursos minerais, que o petróleo, que as águas, que a energia, são bens da União, ou seja, a União é a titular, é a proprietária desses recursos. O máximo que vai acontecer é que vai permitir que haja concessão em determinados setores, como no caso da energia e no caso da mineração. O petróleo é um pouquinho mais complicado, já vou falar disso mais adiante. vai haver uma reação sem sucesso. Vão tentar dizer que esse código não valia, enfim, tem que ter uma série de desculpas para não cumprir a legislação, mas não vão ter sucesso e o Getúlio, efetivamente, vai nacionalizar os nossos recursos. Não é o único caso, tem outro caso, por exemplo, também, que todos vocês conhecem, no início dos anos 60, quando o Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, ele estatizou, ele encampou as subsidiárias da American Foreign Power Company, a Unfort, de energia elétrica, e a International Telephone and Telegraph, a ITT, de telefonia, na época a telefonia era dos Estados, não era da União, porque eram empresas que prestavam um serviço péssimo, horroroso, não atendiam a população, só lucravam sem investir em nada, o Brizola também não acordou um belo dito logo estatizado, houve uma PPI na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que apurou tudo isso e disse que realmente elas não cumpriam com a concessão e permitiu ao Brizola poder encampar essas empresas. O que ele vai fazer? O governo americano vai reagir, obviamente, os Estados Unidos vão ameaçar, vão fazer a maior onda, o João Goulart vai tentar botar panos quentes, mas vai ser mantida a encampação dessas subsidiárias. Aliás, o governo militar brasileiro, que, apesar da lenda, não era nacionalista, pelo contrário, é aliado do capital estrangeiro, e vai favorecer o capital estrangeiro multinacionais aqui em boa parte do período da sua duração, vai fazer uma nacionalização ruim para o Brasil, por exemplo, que é o caso da encampação da Light. A Light era a empresa de luz aqui de São Paulo e era o chamado polvo canadense, que atravancava aqui o fornecimento de luz desde o início do século XX. E a concessão dela ia terminar no final dos anos 70, do século passado. O que o governo militar vai fazer? Ao invés de esperar, já que já estava no fim, a concessão terminar e assumir o controle do serviço, do serviço de energia elétrica da União, eles vão, no final de 78, encampar a Light. Ou seja, vão pagar ainda para os canadenses uma bela indenização para eles poderem ir embora felizes e contentes da exploração que fizeram aqui por décadas. Então, é mais um exemplo do nacionalismo, entre aspas, do regime militar. O ponto que é importante também, que a gente vê que toda essa tradição no Brasil não é um problema nacionalizar na história brasileira. O que vai acontecer é que, a partir do governo de Getúlio, você vai estruturar a economia brasileira em torno de setores controlados por estatais, por causa da siderurgia, a mineração com a Vale do Rio Doce, o petróleo com a Petrobras e a energia elétrica, primeiro com a Chesky, a Curnas, depois vai criar a Eletrobras em 1961, para organizar todo o setor. O problema todo é o seguinte, é como que vai ser desvirtuado esse modelo a partir do regime militar. Vamos usar o exemplo do petróleo que é o mais fácil. E aí, até o Nildo usou um exemplo da Petrobras. Vou falar da Petrobras. A Petrobras, ela foi criada a partir de uma campanha popular, talvez seja o único caso na história do Brasil de uma empresa que foi criada pela mobilização popular, pela pressão popular, com toda a mídia contra. A mídia, lógico, não era a televisão ainda, não está começando, eram o rádio, os jornais, todos contra, mas vai ser uma campanha popular a partir de uma proposta do governo Dutra de uma lei chamada Estatuto do Petróleo que era totalmente entreguista. Vai ter a reação e essa campanha vai com a eleição, a volta do Getúlio ao poder, com a eleição do Getúlio em 1950, vai dar para a ilegitimidade para tentar resolver a questão do petróleo em termos nacionalistas. Nas várias discussões que vão ocorrer sobre o petróleo neste momento, tem um ponto que é interessante. É o modelo de empresa que vai explorar o petróleo, que vai ser a Petrobras, que vai ser, na proposta já do governo, uma sociedade de economia mista. Existem dois tipos de empresas estatais, a sociedade de economia mista e a empresa pública. A sociedade de economia mista é uma empresa que tem a maioria do capital público, o controle é do Estado, mas tem sócios privados. E a empresa pública, o capital inteiro é do Estado. Nessa época, nesse que está se propondo a Petrobras como sociedade de economia mista, um autor, um deputado da época da UDN, do Partido de Direito, o Bilac Pinto, que depois vai ser ministro dos militares no Supremo, enfim, totalmente ligado à direita, o líder da UDN, ele vai, num debate, falar que a sociedade de economia mista é ruim. Por quê? Porque há uma incompatibilidade entre o interesse público do Estado e o dos acionistas privados. O Estado vai querer fazer a política pública necessária para a qual a empresa foi criada, isso não necessariamente é lucrativo, pode ser, pode não ser, e o acionista privado vai querer ir dividendo, vai querer lucro, vai querer ganhar. Então, ele seria incompatível na sociedade de economia mista. O melhor modelo seria empresa pública e ele está falando isso por quê? Que, na verdade, ele não quer nem empresa pública, ele queria inviabilizar a Petrobras de uma maneira disfarçada, ele queria transformar a Petrobras em uma autarquia, que é um órgão da administração, que aí ia ter uma série de entraves para poder atuar de uma maneira mais dinâmica. Enfim, ele não estava querendo, não tinha se convertido ao nacionalismo petroleiro naquele momento, ele estava indo com a onda porque eles não queriam divergir da opinião pública que era favorável ao monopólio, mas tentando inviabilizar, criando para o jogo no café de banana. Mas vai ser aprovado a sociedade de economia mista. E, na época, não era um problema. E aí, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que não era um problema? Porque, na época, as sociedades de economia mista no Brasil, que eram, por exemplo, a Companhia Ciderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, a Petrobras, depois a Eletrobras, como é que elas vão funcionar? Quem que é o sócio privado? Tem sócio privado? Tem, muito pouco. Primeiro, nacionais, nessa grande maioria, e tem muito pouco. Mas quem que é o sócio privado dessas empresas? Eram outras empresas estatais. Então, quem que é o sócio privado da Petrobras? Primeiro, a União tinha 85% do capital. Então, tinha quase nada para ser sócio privado. Obrava 15%. E quem que era o sócio privado? Era a Vale do Rio Doce, a CSN, o Banco do Brasil, e o BNDE, na época, o Banco Nacional de Mente Econômico, participava de todas as estatais. Então, na prática, a empresa era uma empresa pública. Porque 90% ou mais do seu capital era público. Então, não tinha esse conflito de interesse. quando isso começa a aparecer. E esse é o problema do modelo da Pernamia Missa. Ela vai se tornar um problema com o tempo. A época que ela foi feita não era. Ela vai se tornar um problema. Isso acontece quando os militares, o governo Geisel, o grande nacionalista Geisel, não é? O governo Geisel cria o mercado de capitais no Brasil. Os militares criam o mercado de capitais no Brasil de qualquer jeito. Tentaram no Castelo Branco, deu errado. Aí o Geisel vai ser a segunda tentativa. Vai criar esse órgão fantástico chamado CVM, que não serve para nada. Estamos vendo aí o caso das americanas, a eficiência da CVM em punir abusos de mercado. Vai criar, então, a estrutura do mercado de capitais. Só que, para estimular que os empresários brasileiros abrissem capital das suas empresas na Bolsa na Bolsa de Valores, o governo militar vai obrigar que as sociedades de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, abram capital em Bolsa. Então, elas passam a ter ações na Bolsa de Valores. Isso não vai estimular os empresários, isso vai dar errado de todo jeito. Por quê? não vai estimular os empresários privados a abrirem o capital. No Brasil, a empresa privada é como se fosse uma fazenda, com raras exceções. Eu brinco com os meus alunos que direito societário no Brasil é uma mistura de direito agrário com direito de família. Porque a fazenda e os grandes conflitos societários é briga de irmão, de tio com sobrinho, briga de genro com os fogos, enfim, são empresas administradas de maneira familiar. Só para dar um exemplo para vocês, as grandes empresas brasileiras, por exemplo, a Globo, as organizações Globo que tanto defendem o livre mercado, tanto falam a favor do mercado, da Bolsa, etc, 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 não tem ação na Bolsa. Elas são uma sociedade anônima de capital fechado. Ou seja, elas não têm ações negociadas em Bolsa. Por quê? Porque elas não querem sócio, elas não querem ser fiscalizadas, aí tem toda uma série de razões para que elas não tenham. Então, boa parte das empresas continuam fora da Bolsa no Brasil. As que vão entrar vão sendo obrigadas, os bancos vão ser obrigados, uma da altura, mas assim, continua sendo uma parcela que não é tão relevante na que participa da Bolsa. E até hoje, a Bolsa, tinha várias Bolsas ainda no 70, tinha a Bolsa de São Paulo, tinha a Bolsa do Rio, em Minas, não sei se lembra se tinha no Rio Grande do Sul ou em Recife. Todas essas Bolsas, devido à falta de movimento, eram significadas na Bolsa de São Paulo, na Bovespa. E quais são as grandes ações negociadas na Bovespa até hoje? A Bovespa vive nas nações de uma empresa total chamada Petrobras SA. É disso que o movimento, o grande movimento é esse. Em segundo lugar, vem uma empresa que foi estatal, que é a Companhia Vale do Rio Doce, que também explora recurso público, que é a exploração de minério, que são bens públicos. Então, essas são as grandes ações que foram negociadas em Bolsa, em São Paulo. Então, você pode dizer, mesmo assim, com a Petrobras abrindo a ação na Bolsa, o governo mantinha 82% do capital. Tudo muda com um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso, que, para aprovar a sua lei do petróleo, que é a lei 9478 de 97, que é um desastre, vai negociar, vai prometer que não vai privatizar a Petrobras. Só que ele não vai cumprir bem a promessa, vai cumprir a promessa pro forma. O que ele vai fazer? ele vai conseguir colocar na lei que a União tem que ter pelo menos 51% das ações com direito a voto da Petrobras. E o que ele vai fazer? A União tem 82% das ações. Ele vai vender essa parcela das ações entre 51% e 82%, esses 30% de ações, ele vai vender em Nova Iorque, na Bolsa de Nova Iorque. Ele vai colocar a Petrobras na Bolsa de Nova Iorque. Na época, ninguém entendeu. Para que ele está fazendo isso? Não faz sentido. Hoje, a gente sabe por quê. Porque, ao colocar a Petrobras na Bolsa de Nova Iorque, o senhor Fernando Henrique Cardoso colocou a Petrobras sob a legislação do mercado de capitais norte-americano sob a fiscalização da SEC, a Security Exchange Commission, o órgão de fiscalização do mercado de capitais dos Estados Unidos, sob a possibilidade de ser processada por ações bilionárias que se chamam class actions nos Estados Unidos. Ou seja, ele vinculou a atuação da Petrobras aos investidores estadunidenses. E a gente percebeu isso quando aconteceu a tal da Lava Jato, que a Petrobras foi processada em bilhões lá nos Estados Unidos. O então governo, que era da presidência Dilma, fingiu que não era com ela. Poderia ter salvo a Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa estatal, as pessoas esquecem disso. A Petrobras tem ações em bolsa, mas ela continua sendo uma empresa estatal. A nossa sociedade economia mista é um órgão da administração pública, está vinculada ao Ministério das Minas e Energia, ela tem que cumprir a legislação e a política pública para a qual ela foi criada, independentemente do que os acionistas dela queiram ou deixam de querer, mas se deixou ali ao bel prazer e aconteceu o quê? Atendiam muitas bilionárias, enfim, e aí tiveram que fazer um acordo lá no governo do golpista, lá do Michel Temer, que era um acordo bilionário com os americanos na Petrobras. Mas não é só a Petrobras que está assim. Desde o Fernando Henrique e aí nenhum governo, nem Lula, nem Dilma, nem ninguém vai tirar, a Eletrobras tem ações em Nova Iorque, todas vão ter, a Fabesp agora tem ações em Nova Iorque, virou uma modinha de colocar ações dessas empresas em Nova Iorque. E aí, o que o Nildo falou, aí sim, perdeu o sentido a sociedade economia mista. Por quê? Porque estão não incompatíveis. ser uma empresa estatal, ter que ter um interesse público, ter que garantir a soberania do país e, ao mesmo tempo, à mercê dos interesses econômicos dos seus acionistas minoritários, esses acionistas privados, esses fundos abutres, que simplesmente estão ali para arrancar um pedaço da empresa, não estão nem aí se ela vai existir daqui a cinco ou dez anos. O negócio deles vai ganhar agora. a sociedade economia mista perdeu o sentido. Historicamente, ela fez um sentido quando ela foi criada, mas foi perdoando esse sentido. Começou com os militares, terminou com o Fernando Henrique. Hoje, se você me perguntar, eu falo, tem que fechar o capital da Petrobras, tem que retirar as ações de Nova Iorque, fechar o capital da Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública, o capital exclusivamente público. Não só a Eletrobras, caso se restativasse, a Eletrobras deveria ser também a mesma coisa. Quando se restativar a Vale do Rio Doce, a mesma coisa. Não faz mais sentido o modelo da sociedade de economia mista no Brasil. Virou um abuso, uma fonte de problemas e de abusos. O caso da Petrobras é emblemático porque ele é mais fácil de se visualizar. estão todo dia no jornal. Mas isso aconteceu em todos os setores do Brasil. O setor mineral foi completamente destruído com a privatização da Vale do Rio Doce, em 97, e com a consequência que todos nós vimos há pouco tempo nas tragédias de Brumadinho e Mariana. A empresa que só quer pagar dividendos acionistas não investe em segurança, não investe em controle, não investe em nada, simplesmente corta a custo e deu no que deu. Em qualquer lugar do mundo, aliás, a ocorrência daqueles desastres seria mais do que motivo para a restatização da empresa. Mas no Brasil parece que todo mundo fingiu que não viu nada e tudo bem. Estragou a base do Rio Doce, matou lá um tênis de pessoas, mas qual o problema? O que importa é que nós somos um país que respeita os contratos, respeita o ato jurídico perfeito e que está aberto aos investimentos estrangeiros. A eletricidade é a mesma coisa. Quando se aprovou a privatização da Eletrobras, com a Lei 14.185.2, na verdade, você não passou só o controle de energia, você também passou o controle das águas para o setor privado e, particularmente, para aquele grupo econômico que manda o 3G, do Lehman e Sikupiri, não sei mais quem, que são famosos por simplesmente chupinharem as empresas, sugarem as empresas e destruírem as empresas das quais eles controlam. É o que estão fazendo com a Light ali no Rio de Janeiro e estão fazendo, vamos fazer agora com a Eletrobras. A primeira medida que a Eletrobras privatizada tomou foi aumentar a remuneração dos diretores, dos membros do Conselho de Administração e a política de dividendos. E tem uma diferença ainda no caso da Eletrobras, que é um problema que o atual governo parece que não se dá conta. O atual governo finge que o problema não é com ele. Toda vez que é mencionado, agora vem com essa história e vai contestar no Supremo, pela AGU, as chamadas cláusulas que impedem que a União exerça o seu poder acionário na Eletrobras. A União ainda tem 40% das ações da Eletrobras. Isso aí é um puro diversionismo. Desde 1992, nós temos ações no Judiciário e no Supremo contra as privatizações. Nenhuma deu certo. Nenhuma anulou nada. O Judiciário brasileiro preserva as privatizações. Acha que está certo. Mesmo que sendo contra a Constituição. Então, nem aí. Judiciário e Constituição não são necessariamente coisas que combinam. As pessoas às vezes esquecem a ilusão. São necessariamente coisas que combinam. O Judiciário brasileiro está a serviço do grande capital como, aliás, os outros poderes também. É isso que interessa. Vai para lá quem se compromete a definir esses interesses. Então, o Judiciário brasileiro não é a saída para isso. Simplesmente um diversionismo para depois falar olha, eu tentei, mas não me deixaram. Aquele discursinho que a gente já conhece de vitimização que se costuma usar em determinadas situações. A questão da Eletrobras, aliás, é mais importante ter um problema maior. Por quê? que a Eletrobras, aqui para nós, tanto faz de quem seja o seu capital. Pode não ter uma ação pública ali, não pode ter um centavo de dinheiro público ali na formação do seu capital, mas ela continua sendo uma concessionária de serviço público. Energia elétrica é serviço público no Brasil. Isso significa o quê? Não importa o que aconteça, quem é titular do serviço público é a União, é o governo federal. Portanto, quem é responsável em última análise pela prestação do serviço, pela garantia do serviço, é a União. Então, se acontecer na Eletrobras, o que parece vai acontecer, que ela vai deixar de investir, ela vai ser sucateada, ela vai ser totalmente fugada e não vai conseguir mais prestar o serviço público do qual ela é responsável, quem vai ter que assumir em última análise e vai ser a União. E a hora que isso acontecer vai ser daquele jeito que a gente conhece, gastando bilhões sem nenhum tipo de limite, remunerando, indenizando os acionistas que fizeram todo o desastre e gerando um prejuízo gigantesco ao invés de restatizar agora, porque tem um processo controlado, planejado, você sabe quanto vai gastar, o que precisa fazer, onde vão estar os problemas, o que você tem que fazer e deixar de fazer. Então, estamos nessa situação, mas o que eu digo sempre, para encerrar, já está chegando ao fim do meu tempo, depois que estou aberto para as dúvidas, enfim, dos debates, a questão é a seguinte, o problema no Brasil não é se vai ocorrer reestatização ou nacionalização, a questão é quando, porque o sistema está todo indo para o colapso. e, de um jeito ou de outro, quer queira, quer não queira, o governo federal vai ser obrigado a ter que estatizar e renacionalizar, seja no setor do petróleo, seja no setor elétrico, seja no setor mineral, seja no setor de infraestrutura de uma maneira geral, vai ser obrigado a fazer isso para o país não paralisar de vez. Na verdade, a gente está vendo um processo de destruição desse patrimônio e que ele vai ter que ser refeito, vai ter que ser reconstruído e, como sempre, no capitalismo, quem vai sobrar para reconstruir vai ser o Estado. A questão é como se pode permitir que, depois de reconstruído e refeito, se volte a permitir que esses espertalhões ganhem em cima do patrimônio público. restatização, nacionalização é uma afirmação da soberania econômica. Em uma democracia verdadeira, isso é sinônimo de soberania popular. Soberania econômica, soberania popular não significam apenas que poder emana do povo, não significam também que esse povo tem direito à terra, tem direito aos frutos do seu trabalho, tem direito ao excedente produzido pela exploração dos recursos naturais que estão públicos, portanto, são de sua titularidade, são de propriedade desse mesmo povo, ou seja, é quem tem que decidir por si mesmo sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Muito obrigado, agradeço mais uma vez ao Nildo e ao Iela pelo convite, é um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês. bem, nós não temos toda a noite, mas temos aí pelo menos uns 20, 25 minutos para questões ao Gilberto, a palavra está aberta. Mas vem aqui no... Né? É, para o Gilberto poder ter... Maurício, deixa eu ver aqui, um pouquinho, Marcos Neves, e, Hernán, aqui, é, para ele te ver lá. Saudações comunistas ao professor Gilberto, quero lhe congratular pela aula magna que já é de natureza fatorial e, na minha pergunta singela, já vai embutida, já vai inscrita, uma revelação de ordem cronológica. Eu sou do tempo em que se trabalhava com categorias de análise como, por exemplo, a mais herética delas, classe trabalhadora. E todos nós sabemos que a gente vive um momento das interdições, da claustrofobia comportamental, onde é... setores, segmentos que instituem se definem o seguinte, ah, vocês não podem tumultuar a governabilidade, porque, afinal de contas, uma entregadora foi lá repassar a faixa como se fosse uma corrida de revezamento, vocês não podem atrapalhar o gingado da Margarete Menezes, porque, afinal de contas, estamos num salto de qualidade, vejam, Ivan Lins, lá executado pelaquela retreta do exército chinês, que me leva a crer, inclusive, que a desafinação é uma distorção estalinista, que foi desafinado. Gostaria de saber do professor como é que avalia essa questão das privatizações, uma coisa criminosa. E aí, no seguinte sentido, para nós, do movimento, não é suficiente essa conversinha, não, mas veja, é necessário um tempo, é tudo por etapa, porque nós vamos taxar as grandes fortunas, eu já vou dizer, é uma pirraça secretária, da minha parte, eu admito, eu quero que essa gente vá para o quinto dos infernos, porque nós lutamos é pela expropriação. E aí, assim, queria saber, professor, como a gente pode defender essa consígnia do, é a anulação, o termo, coisa cacofônica, mas é a anulação das privatizações, porque, assim, a gente sabe que é um momento terrível, é um momento complicado, né, o diapasão do flotista de Hamelin nos conduzindo para a derrota, que é bem isso, né, o diadema da Medéia sobre as nossas cabeças, como se fosse um remake da Medéia, lá de Eurípides, uma coisa assim, então, o professor dissesse que poderíamos conduzir a essa luta remitente nesse sentido de, na correlação de forças com o atual governo, inclusive, né, que é um fator de dificuldade, um fator de confusão nas massas, né, e que, assim, como é que poderia arrematar essa fala dizendo assim, que é, porque eu vou me encontrar aqui na minha fala, tá, o companheiro aqui, assim, isso é estrutural, isso é importante, nós temos que, outra, outra questão que pode ser também levantar a questão do ensino médio inovador, outra, outra derrota para a classe trabalhadora, e assim, gente, nada contra com o decorrer, o Gilberto Gil, mas a gente não custa também lembrar dos mártires da CSN, e por isso somos ultrapassados, por isso somos dinossauros da luta de classe, então, é mais nesse sentido, assim, mais uma angústia do que uma pergunta propriamente dita, porque, como já disse, tem dificuldades odiacais de alcançar uma clareza, mas é que o professor nos institui nesse sentido, né, eu acho que é uma luta, é uma consígnia, a gente vai ter que tocar. Marcos, que eu já falo ou vai ter mais alguém que fala? Não, Gilberto, serão três perguntas e aí o final tu responde as três. Marcos Neves é professor lá do Instituto Federal. Boa noite. Professor Gilberto, eu gostaria de entender um pouco mais dentro desse processo de privatização, a presença dos fundos públicos de outras nações que também participam desses processos de privatização. Se vocês têm algum estudo ou acompanham, porque aí não envolve só os chamados abutres, os grandes fundos que atuam no espaço do mercado, mas também temos visto fundos públicos ou estatais de outras nações entrando nesses processos de privatização na periferia do sistema capitalista. Então, gostaria também que comentasse um pouco sobre isso. E a minha outra dúvida é que se esses processos de privatização, eles, vamos dizer assim, expropriam a população, eles também degradam os serviços prestados posteriormente e, nesse sentido, nós temos também o setor empresarial, comercial, agrícola, que precisam desses serviços. Então, fica a dúvida se é um processo de suicídio da própria classe dirigente, da classe dominante brasileira, ou que já não tem nenhum projeto de nação, mas, de certa forma, mesmo na condição de capitalistas acabam sofrendo um suicídio, porque eles estão, na verdade, na dependência de um serviço que se torna cada vez mais caro e cada vez menos, de menor qualidade. Hernan. E aí, em seguida, você responde, Gilberto. Boa noite, Gilberto. Eu sou o Hernan, sou o graduando do curso de história da UFSC. Bom, tendo em vista a necessidade de nós lutarmos por uma Petrobras 100% estatal e, nesse sentido, que para essa luta faz-se necessário também recuperarmos uma memória da campanha do Petróleo é Nosso, esse movimento que resultou na fundação dessa estatal. Eu queria pedir, porque eu estou me dedicando agora, começando a uma pesquisa relacionada à exploração do petróleo no Brasil, que o senhor nos recomendasse alguma referência para onde conhecermos a história desse movimento, para nós aprofundarmos o conhecimento sobre esse tema tão fundamental para a defesa do nosso petróleo e que o petróleo seja brasileiro. Certo? Douglas. Professor Gilberto, gratidão pela sua explanação muito clara. Meu nome é Douglas e eu gostaria de perguntar sobre a privatização especificamente da Sabesp em São Paulo. A Sabesp acumulou, desde 2020, gradativamente, nessa cronologia, 2 bilhões de lucro em 2020, 3 bilhões em 2021 e o ano passado declarou, recentemente, 4 bilhões de lucros. é uma empresa de saneamento que vende serviços de tratamento de água e tratamento de esgotos. Diz-se na empresa que a privatização vai ser no modelo Eletrobras. Pelo que eu entendo, a Eletrobras, o que foi feito foi lançar ao mercado um novo lote de ações, ou seja, lançar no mercado, pulverizar as ações, o restante que ainda estava sob o poder do Estado. A Sabesp hoje tem 50,1% de ações no poder do Estado, então a ideia seria ampliar essa pulverização dessas ações. Só gostaria de saber se esse raciocínio está correto e se essa privatização da Sabesp caminha nesse sentido, nesse modelo que agora já se coloca a Eletrobras, a privatização da Eletrobras como um modelo de ação. Gratidão. Matheus, por fim. Bom, Gilberto, primeiro uma dúvida que surgiu, eu só queria que você explicasse um pouco melhor, essa questão do porquê que a Petrobras no período de 97 abriu o capital na Bolsa de Nova York, não consegui entender muito bem o porquê dessa estratégia, se lá tinha uma liberdade jurídica maior, não sei, não peguei muito bem, não conheço isso e achei muito interessante. Outra questão é a respeito dessa ampla privatização que vem ocorrendo no sistema, principalmente no sistema energético brasileiro e que hoje está se espraiando para, digamos assim, águas cada vez mais perigosas, que é uma, é basicamente a gente dá parte do nosso território para grandes empresas internacionais que estão relacionadas principalmente ao que hoje está sendo essa energia do hidrogênio verde, que são empresas que vêm para cá, eles colocam aquelas grandes usinas eólicas dentro da nossa, dentro do nosso mar territorial e conseguem usufruir isso para exportar de volta isso, não ficando quase nada aqui com, não sei se isso está relacionado à privatização da Eletrobras, porque, porque dessa liberdade jurídica que está dada completamente assim, só isso. bem, Gilberto, eu vou cometer a indelicadeza de te dar apenas 20 minutos de tempo de resposta, mas eu te prometo quando você vier aqui pessoalmente destinar um tempo bolivariano, o tempo bolivariano é mais ou menos assim, duas, três, quatro horas de reflexão, por favor, é contigo. Bom, rapidíssimo, então, como seriam as privatizações, quer dizer, aliás, como encerrar isso? Quer dizer, o atual governo, vamos lá, não tem ilusão nenhuma, o atual governo não vai rever nada, a não ser que ele seja obrigado pelas circunstâncias. Da mesma maneira que eles legitimaram a privatização da Vale do Rio Doce, o Lula poderia ter revisto a privatização da Vale do Rio Doce no seu primeiro governo, ou no segundo, ele tinha maioria no Congresso, ele tinha 80% de popularidade, não fez nada, pelo contrário, legitimou, privatizou mais, porque o Lula e a Dilma privatizaram, fizeram concessão, privatizaram o IRIB, que é o Instituto de Resseguros, a Dilma ajudou a desmontar o setor elétrico, vocês perguntam aí para o professor Ildo Sauer, que é um grande especialista, foi diretor da Petrobras e é especialista no setor elétrico, o que ele conta, como é que ele ajudou a desmontar o setor elétrico, enfim, não esperem daqui nada. Agora, teria como, sim, desapropriando as ações, desapropriando essas empresas, ou recomprando, enfim, tem, o que não dá para achar é que vai resolver pela via judicial, porque não vai, não vai se anular judicialmente, não vai se fazer nada judicialmente, o judiciário não vai mexer nisso, pelo contrário, o judiciário vai favorecer cada vez sempre mais as privatizações, essa é a lógica de funcionamento do poder judicial no Brasil. Então, tem que ser pelas vias que se tem, que é desapropriar, recomprar, encampar, você pode encampar o serviço público, no caso da Eletrobras, por exemplo, então tem várias formas possíveis de fazer isso, juridicamente viáveis, a questão de escolher qual que é mais adequada, qual que você acha que vai ser mais eficiente, enfim, qual que vai ser melhor. Em relação aos fundos públicos de outras nações, de outras estatais, eu não conheço estudos sobre isso, mas efetivamente há uma maior participação disso, particularmente da Noruega, a Estatóia, o que hoje chama Equinor, a estatal da Noruega, não é sociedade de economia mista e a Petrobras não pode ir lá na Noruega explorar o óleo do Mar do Norte. Os norueguês são muito engraçadinhos. Da mesma maneira, esses fundos de outras nações foram no ano mais recente, nos anos 90 não tinha isso, isso vem dos anos 2000 para cá, na verdade, deu essa última fase, que é o caso do fundo Mubadala, que é do fundo soberano dos Emirados Árabes, que comprou a refinaria da Bahia, a refinaria Lundufo Alves. Vou ser sincero com vocês, expropriar, esses são mais fáceis do que expropriar uma Chevron, uma Shell ou uma British Petroleum. Até porque a Chevron, a Shell, a British Petroleum, tem o Estado norte-americano, tem a Inglaterra, tem toda uma pressão por trás dessas empresas, na verdade, a Chevron atua em nome do governo estadunidense. A Shell é anglo-holandesa, então, do governo britânico e apoio do governo estadunidense. Agora, a Itatua Eich Norte, o que a Noruega vai fazer? Vai mandar um dracar aqui de vikings para invadir o Brasil? É meio difícil, né? O fundo Mubadala vai fazer o quê? Eles vão ter que acertar, enfim, vão ter que aceitar e aceitar a situação, até porque eles fizeram a mesma coisa. A Noruega estatizou o petróleo quando descobriu o petróleo no Mar do Norte, botou todo mundo para fora e os Emirados Árabes também nacionalizaram o seu petróleo, botaram todo mundo para fora. Então, eles sabem muito bem como é que isso funciona. Em relação à degradação de serviços, é o que acontece efetivamente, na privatização você degrada para privatizar e mantém degradado, porque a empresa privatizada não investe. A gente vê isso, serviço de telefonia, serviço de energia elétrica, de água e esgoto, como são privatizados, são os desastres que a gente conhece e caros. Aí você vai falar que o setor privado é afetado, ele não reclama. Então, eu não sei o que acontece no Brasil em que, a gente sabe, o empresariado ficou completamente retardado nos últimos anos. Eles gostam de pagar com a cara de luz. Eles gostam de ter prejuízo com falta de prestação adequada de serviços públicos. parece que é um prazer isso. Eu vou dar um exemplo que eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer. Quando ainda era no finalzinho da Dilma, tinha um leilão, não tinha um negócio de, alguma coisa lá de exploração de petróleo que tinha lá uma determinada porcentagem de conteúdo local. Que é o quê? Para as empresas nacionais, ou pelo menos que estão aqui fixadas, atuarem naquele setor, para você gerar emprego aqui, tributo aqui, e não em Singapur ou na Coreia do Sul ou na Itália ou na Holanda ou onde quer que seja. E os empresários, aí teve uma feira de petróleo, e os empresários da área de petróleo, da área de equipamento, foram lá protestar contra a regra do conteúdo local. Ou seja, eles foram protestar contra a regra que os beneficiava. Sinceramente, eu não sei o que se passa na cabeça torta de um sujeito desse. Realmente, eu não sei. Enfim, essa é a reação do Brasil. As pessoas, parece que vivem num universo paralelo. O Brasil se industrializou porque a energia era barata. Hoje, para retomar o processo de crescimento econômico, para retomar a industrialização, é quase que inviável para o preço de energia. Enfim, mas todo mundo acha bonito. Sobre a campanha do Petróleo é Nosso, o principal livro, a principal referência, é um livro que se chama O Petróleo é Nosso, da Maria Tiburiçá. Ela foi da campanha, foi uma das organizadoras da campanha. Ela conta como é que se organizou a campanha, como é que foi feita, enfim. É um livro bem divertido de ler, bem agradável. Ela conta como é que foi estruturada, como é que a campanha foi sendo organizada e foi sendo o grande espaço. Da Maria Tiburiçá, foi publicada pela Vozes, esse livro. Tem uma... Foi publicada na época, acho que nos anos 80, em 80 e pouco, 82, 83, e teve uma segunda edição nos anos 2000, mas acho que em estante virtual, você acha? Acho que a principal sobre a campanha do petróleo praticamente é essa. Tem um livro do Gabriel Conch chamado Petróleo e Nacionalismo, que é interessante. A campanha do petróleo fala menos, fala um passant. Naquele livro, naquela coleção que o Jorge Ferreira, da Federal Fluminense, organizou, das esquerdas no Brasil, tem um capítulo sobre a campanha do petróleo. Pode ser que lá tenha também alguma coisa interessante para a sua pesquisa. Bom, a Sabesp é o atual governador daqui, o único projeto dele é privatizar, ele quer privatizar a Sabesp, ele quer privatizar até o que não é dele, que é o Porto de Santos, o Porto de Santos é da União, mas ele quer privatizar. E é o que eles têm para fazer, porque como eles não tinham nada para fazer, eles não sabem fazer estrada, eles não sabem fazer hidrelétrica, eles não sabem fazer escola, eles não sabem fazer hospital. O que eles têm para fazer? Vender. O que sobrou é a Sabesp. Não importa que essa empresa é lucrativa, eles querem vender. O modelo da Eletrobras é um modelo complicado, quer dizer, é fácil para ele, mas é um modelo juridicamente complicado. Por quê? Porque, inclusive, ele vai contra a decisão do Supremo que autorizou as privatizações. a decisão do Supremo de Uad de 2016, ou 2018, agora não lembro, que autorizou as privatizações, falou que podia vender a subsidiária sem lei, não podia vender a holding, a empresa mãe, sem lei que autorizasse, mas as subsidiárias podia, enfim, desde que tivesse um procedimento competitivo, dizia que tinha que ser por lei e com concorrência, no caso, das empresas mãe. A Eletrobras foi vendida sem isso. A forma de venda da Eletrobras foi a ampliação, a venda de mais alcance, a emissão de mais ações e a proibição da União adquirir essas ações e, então, se diminuiu a participação da União de 50 e tantos por cento para 40. E ainda se colocou ali a tal da cláusula de veneno que se chama, a Poisson Pio, de que a União que tem 40% das ações só pode exercer essas ações no limite de até 10%. Então, ela tem a atuar como se ela tivesse 10% das ações e não 40. Isso, obviamente, tem uma série de contestações, mas, sem mudar a lei da privacidade da Eletrobras, não tem como resolver. Eu já escutei por aí soluções mágicas, soluções mágicas não vão resolver. Mas esse modelo é um modelo que contraria a decisão do Supremo por quê? Porque não teve concorrência, não teve licitação. Você simplesmente ofereceu no mercado as ações. e quem tem preferência para comprar ação quando você amplia a oferta de capital? Então, os seus acionistas, os acionistas privados. Ou seja, eles tiveram um privilégio que outros não tiveram. Eles tiveram a preferência de comprar primeiro. Isso não tem concorrência alguma, isso não é um procedimento de concorrência pública. Como foi bem ou mal, das maneiras, todos os seus defeitos, a venda da Vale, a venda da Telebrás, falar naquela, um leilão público, enfim, como os grupos lá concorriam com as suas ofertas. Não teve isso na Eletrobras. E esse modelo, e essa BESC é mudar esse modelo. Por quê? Porque ele é mais rápido, só que ele tem sido, e teoricamente, ele tem esse problema. Mas como, mesmo se contestar no judiciário, ninguém vai fazer nada. Enfim, está aí com o caminho aberto para fazer o que bem entender, que privatizar no Brasil não é um problema para o poder judiciário. Em relação a Petrobras, por que que abriu capital na Bolsa de Nova Iorque? Quando o Henrique fez isso, a desculpa, na época de 97, é porque a Petrobras era uma empresa que estava internacionalizada. Mas, na verdade, ela foi feita para quê? Para submeter a Petrobras às regras da Bolsa de Nova Iorque, do mercado de capitais dos Estados Unidos. Então, a Petrobras está vinculada aos Estados Unidos. Ela não pode tomar qualquer decisão que se alguém se sente prejudicado, um desses acionistas minoritários se sente prejudicado, ele processa lá nos Estados Unidos e as ações lá são de bilhões de dólares. É uma tradição do sistema deles, do sistema estadunidense, de essas ações que se chamam class actions, são ações de indenização de bilhões. O judiciário de Nova Iorque é crack nisso, ele é especialista em dar essas indenizações. eles vivem disso. Até porque juiz nos Estados Unidos não é por concurso. Ele é nomeado. Ele é nomeado pelo governador, ele é nomeado pelo presidente. Então, assim, ele atende os nossos interesses ali. Os nossos são ruins para o concurso. Lá nem isso é. Então, você ter uma class action em Nova Iorque, você já está condenado. é muito difícil não estar. E um jeito da Petrobras não sendo na época da Dilma. Era reforçar o fato da Petrobras como empresa estatal e uma imunidade do governo, um órgão do governo. Mas o governo Dilma fingiu também que não era com ela a Petrobras, o governo não era dela. A Petrobras se dane e deu no que deu. Em relação ao setor energético, essa abertura do setor, a venda da Eletrobras ocorreu agora. Mas a abertura do setor energético no Brasil vem desde o Fernando Henrique. Então, o que você tem? Tem uma série de leis que vão sendo aprovadas desde o Fernando Henrique e que continuam no Lula. Quando a Dilma era ministra das Minas e Energia, inclusive, pergunta de novo e do Sauer, e vão liberando uma série de concessões e de formas distintas com a desculpa das renováveis de apropriação do território, por causa do hidrogênio verde, das eólicas, energia eólica para nós, ela tem vários problemas. Parece bonitinha porque, em princípio, ela é renovável, ela não é poluente, é mentira. Ela estraga a paisagem, é uma dependência tecnológica absoluta, porque todo o material é importado, vem da Alemanha ou da China, e ela ainda tem problemas ambientais caríssimos, porque ela atrapalha as correntes de vento, ela atrapalha migração de pássaro, se enterra de insetos como borboleta, de animais como morcegos, de animais alados, afeta tudo, é um desastre. Ela gera impactos muito grandes, não é uma energia limpinha, não, como que é parecendo. Mas, enfim, é o processo no Brasil, desde os anos 90, de destruição do controle nacional sobre os recursos estratégicos, sobre os recursos minerais e energéticos de uma maneira geral. Acho que eu respondi todo mundo, se não me engano. está aqui. Bem. Bem, Gilberto, eu quero uma vez mais agradecer a tua pronta disposição de estar conosco nesse evento. Nós estamos aqui, pelo menos de nossa parte, iniciando uma colaboração que eu espero que seja longa e fecunda. E, em breve, logo que você for possível, nós queremos trazê-lo aqui para discutir esses e outros tantos temas. Muito obrigado, Gilberto, boa noite e até breve. Obrigado, Nildo, espero poder voltar em várias oportunidades. É um grande prazer. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.